Girando, girando agora mais informação, Divino Rufino, Camila Rodrigues, já estão posicionados. Vem comigo, Goiás, vem comigo, porque aqui é muita informação pra você ligado no Jornalismo Verdade da Record. Goiás, vou começar com o Divino. Ex-funcionários do E-Trim, que é o Hospital de Urgência de Trindade, estão sendo investigados por ter envolvimento com o tráfico de medicamentos que resultou na morte de uma pessoa. Agora um detalhe, Divino. Eles foram demitidos depois que o esquema foi descoberto. O que eles vendiam, o que eles frutavam lá no hospital? Muito boa tarde pra você. Isso mesmo, Luares. Foram demitidos depois que o esquema veio à tona. Muito boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record. A Polícia Civil tá investigando aí, porque esses funcionários são suspeitos, Luares, de desviar morfina pra uso próprio e também pra vender no mercado paralelo. A morfina, que é um medicamento analgésico, né? Muito potente, utilizado pra tratar dores diversas, mas que também provoca uma sensação de prazer imediato, né? E aí muita gente acaba desenvolvendo aí dependência por esse medicamento. A investigação começou depois que uma funcionária do Hospital Estadual de Trindade morreu por overdose de morfina. E tá sendo cumprido nesse momento, hoje, no dia de hoje, estão sendo cumpridos aí mandados de busca e apreensão aqui em Trindade, inclusive no hospital, e também em Goiânia. Vamos conversar com o delegado Tiago Martinho, que vai trazer mais detalhes pra gente. Delegado, boa tarde. A investigação, como eu disse, começou depois da morte dessa ex-funcionária. Isso, a irmã dela compareceu na delegacia com o celular da falecida, né? E aí a gente teve acesso e nós detectamos que havia um fornecimento de morfina e outros lá do E-Trim. E aí nós começamos a trabalhar que não se tratava de um suicídio, que estavam falando inicialmente, mas sim de uma overdose. Nós detectamos, identificamos, né? Cinco pessoas e na data de hoje nós demos cumprimento a seis buscas, cinco em pessoas físicas, uma no hospital. E até agora foi apreendida uma grande quantidade de medicamento e até então há uma pessoa presa em flagrante de delito pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi presa por qual motivo? Foi encontrado na residência ali algo comprometedor? Na residência dela tinha as substâncias, né? Que era desviado do E-Trim. Ela estava armazenando. Tem a portaria da Anvisa que fala que morfina e outros derivados, ela é classificada também como entorpecente. E aí nós demos a voz de prisão nela. Vocês têm informação se os médicos teriam conhecimento desse esquema ou eles também acabaram sendo vítimas? Acredito que até o presente momento acabaram sendo vítimas porque em uma das conversas, uma dos nossos alvos, né? Falava assim, não, eu vou convencer o médico que a minha paciente está com muita dor. E aí ele receitou, ela pegou e desviou esse medicamento. Alguns desses funcionários trabalhavam também em outras unidades de saúde. Essa operação também está investigando essas outras unidades? É, a partir de hoje, o primeiro caso era o caso do E-Trim. Nós puxamos a ficha cadastral dessas pessoas que foram alvo hoje e nós detectamos que elas trabalham em outros hospitais públicos, inclusive em Goiânia. E a investigação é uma investigação longa, não é fácil. Os agentes de polícia que estão debruçados aí vai demorar um tempo, mas a gente vai esclarecer tudo certinho. A operação conseguiu apurar há quanto tempo esse esquema funcionava? Nós fomos no hospital hoje justamente para isso. Nós puxamos no sistema, inicialmente, seis meses de todos os medicamentos que entraram e saíram. Para, primeiro, a gente identificar outras possíveis vítimas e entender melhor como que era o modus operandi e qual a quantidade que saía do hospital. Como que funcionava na prática? O médico prescrevia ali a morfina e na hora de retirar na farmácia do hospital acontecia esse desvio? Isso acontecia. Ou não aplicava no paciente e desviava, ou aplicava outro medicamento no lugar. Isso a investigação vai esclarecer como era certinho o modus operandi. Mas o medicamento receitado ou não era aplicado ou era desviado. Quais são os crimes apurados no âmbito dessa operação? A questão do peculato acho que ela está bem clara. Inclusive, em duas das residências, nós encontramos medicamentos desviados. A questão do tráfico de drogas, dessas duas pessoas que foram localizadas a morfina e outros medicamentos. E a associação criminosa, a gente precisa entender se essas pessoas estavam associadas ou era ato isolado de cada uma. E vamos tentar identificar quem que forneceu, um ou dois dias antes, a quantidade de morfina que ocasionou a morte da vítima. E aí pode ser que tenha uma questão de homicídio aí. Delegado Tiago Martinho, muito obrigado pela entrevista. E o Hospital Estadual de Trindade, o ETRIN, emitiu uma nota que eu vou ler agora na íntegra. Nota de esclarecimento. O Hospital Estadual de Trindade informa que na manhã dessa quarta-feira, a Polícia Civil realizou uma diligência em computadores na farmácia da unidade. A equipe prontamente prestou total colaboração durante o procedimento e segue colaborando com a investigação. Ressaltamos, diz o hospital, que o caso está sendo conduzido pelas autoridades policiais e a unidade está prestando todas as informações requeridas. Esclarecemos que assim que tiver ciência, que teve ciência dos fatos suspeitos, a diretoria demitiu os funcionários envolvidos. A assessoria de comunicação do ETRIN. Olá, Luares. Que absurdo, né, Divino? Primeiro medicamento adquirido com dinheiro público, depois medicamento aí desviado e lucrando com isso e depois ainda prejudicando a saúde de pessoas. Esse tipo de medicamento, ele é controlado, muito controlado dentro dos hospitais, não é qualquer lugar que pode vender, não é qualquer paciente que pode usar. Então, na verdade, infelizmente, esses servidores aí abusaram da confiança. Agora, o que me assustou, Divino, foi o seguinte, que essas pessoas que estavam fazendo isso lá no ETRIN, hospital de urgência de Trindade, também trabalham em outros hospitais, inclusive de Goiânia. Será que estão fazendo isso também em outros hospitais? Que boa direção aí de outros hospitais, começaram a ficar de olho em quem controla esse tipo de medicamento aí. Muito obrigado, Divino Rufino, trazendo aí essa informação.